Música Antes de iniciar nossa história ou contar alguns detalhes sobre o músico, eis aqui alguém que sabe muito bem quem é Ronaldo Nocera. Ele é uma mistura de Robert De Niro com Al Patino, assim, digamos. Ele é um gentleman, ele é um cara que tem a capacidade de conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, como cidadão, um grande exemplo, como marido, um grande exemplo, como pai, sem comentários. Então, é só isso que eu posso falar, é difícil a gente elogiar quem a gente ama, né? Ricardo é neto de Ronaldo e teve no avô inspiração para, assim como ele, se dedicar à música. Música Ele é o que eu tenho como, assim, não só o meu primeiro professor, mas o maior de todos. Não só musicalmente, como experiência de vida e exemplo, em todos os aspectos, assim, é ele que até hoje ainda me surpreende com a pessoa dele, assim. Eu tenho fotos lá em casa, minha com 3, 4 anos, eu já com a embocadura do sax, pegando o sax, na verdade, era quase do meu tamanho, eu brincando. E ele nunca teve, assim, nenhuma restrição, quer dizer, se tem uma foto minha com 3 anos, com saxofone, é porque ele sempre deixou livre mesmo, assim, né? O pai de Ronaldo também era músico, e o talento artístico está nos genes da família Nocera. Desde menino, né? Meu pai tinha conjunto e eu cantava no conjunto, né? E daí que começou, né? Eu tinha a voz branca, e depois eu mudei a voz e eu parei de cantar, né? E aí eu peguei o saxofone e fomos tocar saxofone. O músico também deu aulas no conservatório, experiência que ele relembra com alegria. Essa história é que eu vim para o conservatório. Dona Cora me convidou e eu vim para cá estudar. Estudei e me formei aqui, né? Comecei a dar aula. A música é fácil, né? As pessoas gostam de música. Então, são alunos que não dão trabalho. Apesar de ser um professor calmo e paciente com os alunos, quando se trata de analisar sua performance, Nocera é bastante exigente. Eu sempre fui um músico regular, né? Eu sempre tive a minha boca, né? Um músico que não é bom, mas não é ruim também. E quantas dificuldades em seguir a carreira de músico? Vai, aí você me pergunta. Não tem dificuldade, não. O músico gosta e acabou, ele vai tocar mesmo. Estar em contato com o público é estimulante. É maravilha, né? Aí conversando e tocando, vai mevando, né? Quando se está triste ou desanimado, a música há de curar a dor da alma. Ah, ajuda? Nossa senhora, tira todo o estresse. Você começa a tocar, você se sente bem. Sempre obcecado em aprimorar sua arte, Nocera é atento ao cenário musical. A gente senta, assiste vídeos juntos, a gente assiste, escuta muita música juntos, a gente troca muita ideia, informação. Ele me mostra muita coisa nova, sabe? Então, isso é muito interessante. Às vezes, eu, pelo fato de eu ser mais novo, deveria estar mostrando coisas. Não, aí ele muitas vezes chega com coisas, assim, muito modernas pra mim, e a gente vai analisar junto. É muito gostoso, assim. E ele já escolheu sua definição do que é música. Música é uma arte. Arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Mas melhor do que definir... Tocar. Estar tocando. Estar na noite. Qualquer música que vier, né? Estar na noite. Estar na noite. Estar na noite. Legenda Adriana Zanotto